Braia, olha o Braia, é o Braia. Ele pergunta, Braia Corrêa, redução do IPI vai afetar o preço da Shinerai que não fica na Zona Franca de Manaus ou com toda essa crise, essa crise né, com toda essa crise a marca vai engolir essa redução? Então já que o Braia, é o Braia, já que o Braia puxou esse assunto, então vamos começar a editorial de hoje com o assunto do Braia, é o Braia. Presta atenção Braia, já que você começou esse assunto que vale muito a pena a gente reverberar aqui, olha só o interessante, a gente vai falar de, eu vou primeiro falar de indústria dos carros, tá, voltado ao carro, mas a gente vai fazer aí um link com as motos, dá pra gente fazer um breve link com as motos, que é tudo a mesma coisa, a indústria automotiva, tá bom? Presta atenção nessa matéria aqui do O Tempo, tá, O Tempo, O Tempo.com.br e a matéria, e aqui a gente dá a fonte, né, chupinhando aqui a matéria do O Tempo.com.br e a matéria por Romulo Almeida, publicada no dia 4 de março de 2022. Presta atenção, redução do IPI não deve baratear carros agora, diz o presidente da Stellantis. Pra quem não sabe, Stellantis é um conglomerado aí de várias marcas, Fiat, Jeep, Chrysler, enfim. Presta atenção que esse rapaz fala, o que esse senhor fala. Antônio Filosa avalia que a alta inflação vai impedir efeitos do corte de tributo no curto prazo. Calma aí, calma. Fica até o final. Presta atenção, hein, que não vou botar só esse senhor aqui não. Presta atenção. A redução do imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, não deve causar a redução do preço dos veículos. Para o consumidor final avalia o presidente da Stellantis na América do Sul, Antônio Filosa. Acho que o rapaz escreveu errado, eu não sei. Vamos chamar de Filosa. A declaração foi dada em entrevista coletiva nesta sexta-feira, dia 4 de março de 2022. A gigante automotiva reúne as marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram. Filosa, que aí ele muda para Filosa ou Filosa, não sei qual é o nome real deste senhor, mas enfim, de acordo com o jornalista aqui, vou dizer então que é Filosa. Elogiou a equipe econômica do governo federal pela redução do tributo, mas acredita que essa medida não terá impactos significativos nos preços do setor automotivo. Presta atenção que já já você vai entender. Abre aspas. Toda a melhoria da carga tributária é uma excelente notícia. O que o governo fez foi um grande primeiro passo e parabéns para a equipe econômica, mas estamos em um contexto que nunca foi inflacionado. Primeiro a Covid, um contexto como nunca foi inflacionado. Primeiro a Covid, depois as restrições de componentes como microchips e agora a nova onda inflacionária que pode surgir com o conflito Ucrânia-Rússia, Rússia-Ucrânia, diz o executivo. Ele cita, por exemplo, da alta de preços do cobre que está sendo vendido a R$ 4.000 a tonelada. R$ 4.000 a tonelada. E há cinco anos custava R$ 1.000. O cobre é outro item citado por Filosa que encareceu a produção dos veículos. Outro destaque é o aço, que ficou 50% mais caro a cada ano nos últimos três anos. Abre aspas. De um lado temos a medida espetacular, que esperamos que seja a primeira de muitas, que é a redução do IPI. Então estamos em um mundo onde o preço dos produtos cresce independente do corte de IPI, diz ele. Conflito Ucrânia-Rússia-Rússia-Ucrânia. Antônio Filosa lamentou a guerra do leste europeu por questões humanitárias no que reflete aos negócios. Projeta que o conflito pode trazer problemas logísticos para o setor automotivo. Abre aspas. O conflito está no centro de todos os grandes fluxos de transporte. Então a logística será impactada, seja do ponto de vista de inflação ou da mudança de rotas. Será uma complexidade maior. Teremos um problema a mais a se gerenciar. Não significa que a crise de microchips piora, mas a complexidade para administrar a crise aumenta. E aí vamos lá. Força de Betim, onde tem a fábrica da Fiat. O chefe da Estelantes da América do Sul espera voltar com seu potencial máximo de produção da planta de Betim na região metropolitana de Belo Horizonte. Espera voltar com essa produção nessa planta de Betim. No ano passado, parte das atividades foi paralisada devido à falta de componentes no mercado global. Ainda no fim de 2021, 900 profissionais retornaram aos trabalhos. Aí ele fala aqui, fala de elétrico, híbrido. Presta atenção agora na próxima matéria para vocês entenderem esse discurso aí, que é conversa para boi dormir, tá? É uma retórica. E agora vocês vão ver a parada mesmo que a indústria está botando em nós. É só no nosso, Datena! Presta atenção. Efeito reverso. Agora a matéria da Infomoney, tá? Por Rafael Galante, publicada no dia 7 de março de 2022. Vamos lá. Efeito reverso. Montadoras lucram com IPI e presenteiam consumidor com carro 0km mais caro. Essa matéria tá ótima do Rafael Galante. Parabéns, Rafael. E tá bem, sabe? Bem redigida, bem descontraída e com muita ironia. Presta atenção. No final, benesses do governo federal, as montadoras, não vão chegar ao consumidor final. Mas pelo menos vão garantir uma PLR gorda para diversos executivos, né? Que é a participação nos lucros da empresa. E ele diz aqui, o Rafael, né? Caros leitores, digníssimas leitoras. Encerramos o mês de fevereiro e o primeiro bimestre do ano. Passamos pelas festividades do carnaval, momento em que o país começava a funcionar de verdade. E entramos naquela fase insuportável entre o carnaval e o ano novo. É verdade. Quando precisamos realmente arregaçar as mangas. E como foi a dinâmica de vendas no setor automotivo? O mês de fevereiro finalizou com ridículos 120 mil carros vendidos. Isso representou ser uma queda de 24% sobre fevereiro do ano passado. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver se dá pra aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. Tá aqui. Nesse, e aqui continua, o mês de fevereiro, nesse primeiro bimestre, o setor registrou o volume de 236,7 mil veículos vendidos contra 320,8 mil nos primeiros dois meses de 2021. Ou seja, retração de 26,2 ou 84 mil carros vendidos a menos. No começo desse ano, o nosso sonho de uma noite de verão era que o setor conseguisse fazer o mesmo resultado de 2021, com grandes chances de uma leve queda de 2 a 3%. Olha só que a queda foi de mais de 20%, tá, gente? O estagiário ficava vendo e revendo todos os seus modelos econométricos, uma vez que a voz uníssona do setor era de que as vendas se expandiriam em até 10%. Gente, eles estavam prevendo uma expansão, né? Pois bem, se a gente pegar a projeção do pessoal e colocar no sinal de menos na frente, com sorte a gente chegará lá. Bom, enfim, deixa eu tentar agilizar, porque tem muita ironia aqui, e ele mostra aqui, mas nesse ano tudo está de cabeça pra baixo. As vendas de veículos usados nesse primeiro bimestre totalizaram 1,225 milhão de unidades, vendidas contra 1,745 milhão do primeiro bimestre do ano passado. Isso representa uma queda de 30%, ou 520 mil carros a menos. Esse é o pior resultado do setor de carros usados desde 2011. Na real, a situação... Aí ele fala aqui dele, faz umas piadinhas aqui, ou seja... Pra você que é consumidor final de carro, que tá achando que vai ter algum benefício com a redução do IPI, você tá enganado, tá? Você, meu querido inscrito, minha querida inscrita, porque as montadoras, elas estão embolsando esse IPI. Elas simplesmente estão aumentando o preço. Teve recentemente montadora que fez aumento de preço, recentemente, tá? Tô falando de carro, ok, gente? E a Honda recentemente fez aumento também, anunciou aumento das motos. Mas qual é a diferença de carro pra moto? A maioria das montadoras de moto está na Zona Franca de Manaus. E a Zona Franca de Manaus, o IPI é zerado. Então a maioria dessas montadoras já não paga IPI, tá bom? Então não vai ter nenhum impacto pras montadoras tradicionais. E aí, como a pergunta do inscrito foi sobre a Xinerai, sim, a Xinerai tem benefício de redução do IPI, porque a montadora, a fábrica da Xinerai, ou montadora da Xinerai, está em Pernambuco, fora da Zona Franca de Manaus. Mas sabe qual o problema? Muitas dessas montadoras, inclusive a Xinerai, com certeza não vão repassar essa redução. Por quê? Porque eles vão embolsar essa redução do IPI pra compensar, é a alegação de toda a indústria, as perdas de 2021. Mais ainda. E o governo, com toda essa intenção aí de fomentar a industrialização, reduzindo o IPI, acabou conseguindo com que a indústria embolsasse esse valor. Muitas montadoras de carro, ao invés de reduzir o preço, ou dar o bônus, que a gente chama aí, a redução que eles não fazem no valor final, mas sim eles dão o bônus. A maioria aí, é só olhar, a última semana, teve aumento de preço generalizado, tá? Poucas montadoras de carro, pouquíssimas, deram desconto. Pouquíssimas. A grande maioria aumentou o preço de forma descarada. Eu tô falando de carro, galera. E, infelizmente, eu acredito que, e é só olhar lá na Shinerai, não tem redução. A redução do IPI não vai gerar impacto nenhum, porque todas elas vão alegar dificuldades com os preços do aço, dificuldade com microchip, dificuldade com insumo, principalmente dificuldade com a logística dos insumos, que tem que vir pro Brasil, porque nada disso é produzido aqui no Brasil. Muitas peças, a maioria, na realidade, são importadas. E aí, eles vão alegar que essas peças aumentaram o preço por causa da guerra, e realmente isso gera impacto, porque as rotas sofreram aí, sofrem com essa guerra. As seguradoras aumentam os preços desse traslado, tudo aumenta. E também agora, com o preço do barril do petróleo, que hoje aí passou dos 120 dólares, acaba encarecendo também os derivados do petróleo. Então, não espere. Você que tá aí esperando o preço de carro reduzir muito, dependendo muito da marca. Eu digo que uma marca só, que conseguiu fazer uma redução aí significativa, mas a maioria, a grande maioria, pegou esse valor do IPI, esse descontão aí, e embolsou. Assim como algumas marcas de motocicleta que importam suas motos, ou que montam, como no caso da Shinerai, também não vão dar nenhum benefício. Por quê? Alegando todas as perdas de 2021. Ou seja, o governo tentou fomentar, tentou fazer essa redução do IPI, mas a indústria embolsou esse valor. Embolsou esse valor, não aplicou nenhum tipo de redução para o consumidor final. Então, você aí, você vai continuar comprando o veículo? Então, pense nisso. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chicosepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto